Bom, mano brincolas, hoje a gente tá aqui novamente no pirâmide de Lucky Block Pixel Mom, porém temos uma coisinha diferente aqui no vídeo de hoje, que foi uma coisinha que a galera gostou muito aqui no canal, que foi versus Lucky Block, mano, ou seja, estamos aqui na pirâmide de Lucky Block de lendário versus Lucky Block de Ultra Beast, amigão. E o bom que agora vai ser totalmente lendário de Ultra Beast, né? É, exatamente, totalmente lendário de Ultra Beast. Então, ó, hoje, como na última vez que a gente brigou aí no Lucky Block versus eu fui de Ultra Beast, eu quero que você sinta o poder de Ultra Beast, então você vai ficar com a pirâmide de Ultra Beast e eu vou ficar com a pirâmide de lendários, fechou, amigão? O bom é que aqui não vem, não vem o nosso... Não vem templinho, não vem nada desse tipo, né? Não vem azar, só vem lendário. Então tá preparado, amigão? Tá preparado? Mais que preparado, parceiro. Bora, bora? Então, 3, 2, 1 e bora. Então bora que bora. Então vamos! Ah, mano, eu comecei meio mal aqui já. Ah, eu achei que ia começar aqui logo vindo o quê? Raikouzinha, meu tiozinho de primeira. Não, aí não, né, mano? Eita, nossa, quebrou 3 Lucky Block de vez aí, meu irmão, tá bem? Não, não, é porque eu cliquei sem querer eu quebrei. Ah, mano. É porque é com um tapinha esse negócio quebra, muito fácil. É, é com um tapinha, mano. Toma. Mano. Ah, não, mano, level 40. Uh! Vem. Ah, gente, velho. Vem pra mim. Vem pra mim. Ah, mano, eu odeio esses Pokémon que tá voando, velho. Olha isso, olha a demora que é pra descer, mano. Olha isso. Ah lá, mano. Ah, o Naganadel. Ah, o Naganadel é bom. Mano, depende. O Naganadel é bom contra determinados Pokémon se você tiver uma nature boa dele, mano. Sim, sim, sim. Se você tiver uma nature ruim, já era, tá ligado? Foi o que eu testei lá no seu... Lá naquele vídeo lá. Lá no seu vídeo, ó. Lá no vídeo. No teu vídeo. É, exato. Então, ó. Vamos ver, hein. Nossa, olha lá, mano. Eu dou um tapinha e ela quebra três. Vai, bloco. Tem que ir com calma aí, amigão. Ô, você tá vindo um lendário do level 50 pra mim, mano. Sai fora. É, mano. Vem um... Ah, mano. Pili, level 50. Um tanto. Olha isso. Type Nu. Agora vem um Silvallia. Os dois é praticamente o mesmo Pokémon, mano. Olha. Aí, mais um level 50, não. Sai. Que bom, velho. Que feliz. Eu só quero um lendáriozinho level 70. Eu só quero aquele lendáriozinho level 70. Fico bem feliz. Ah, mano. Regigas level 70. Veio o que eu pedi, mano. Veio um Regigas. Regigas. Regigas, eu acho que é um dos Pokémon mais... Runzinho assim que tem, mano. Ah, mano. Eu não sei se ele é um... Nunca usei na minha vida, então. Eu não sei se ele é bom. Mas eu já usei. Da vez que usei, ele era ruim. Ah, ele é tipo normal, mano. Não é tão bom assim, não, velho. Meu Deus, amigão. Tá bem, mano. Não, vai sozinho, mano. Quebra duas Lucky Blocks de uma vez. Vai quebrar um monte de cada vez, assim. Não, mas então. Não, isso que eu tô quebrando, é que eu dou um tapa e já vai duas de uma vez. Não sei porquê. Nossa, amigão. Tá difícil aí. Ah, Eternatus, mano. O cara já não são Eternatus. Oh, sabe o que comentaram naquele vídeo lá pra mim? O quê? O Necrozma, o Solgalel e o Lunala são lendários ultra bichos. E eu não sabia. Sério? Aham. Isso eu não sabia também, não. O inscrito comentou lá. Eu não sei se é verídico, mas vamos confiar nele, né, mano? Se ele falou... É, vamos confiar. Eu espero que não venha o Necrozminha pra você, tá? Não, eu espero que não venha. Mano, eu espero que sim. Mas é muito difícil o Necrozma, não sei porquê, velho. Mano, Zarude, velho. Esse Pokémon é level 70, mas eu acho que eu nunca vou usar ele também na minha vida, velho. Olha isso. Meu Deus do céu, tá? Beleza. Demora, eu vou capturar o Pokémon aqui. Ah, mano, esses Pokémon level 50 não dá, mano. Level 40, olha isso. Meu Deus. Nossa, muito ruim, né, velho? Horrível. E tem... Poipoli. Esse aí, ó. Esse aqui é a anti-evolução do Nagaradéu, mano. Poipoli? Poipoli. Depois de livre do Nagaradéu. Ah, eu peguei uns 30 dele, velho. Nossa, é horrível, velho. Porque a gente não vai utilizar, porque a gente vai fazer uma batalhinha. Melhor de 5 no final. Então, pokémons level 50 não precisam pra gente. Não são utilizáveis. Não, e esse Dark Royzão aí? Esse Dark Royzão aí? Talvez ele entre na batalha, talvez. Vamos ver. Talvez, hein? Mano. Ah, Buzz Woli. Ah, não. Você tava capturando outro Nagaradéu. É, você tá capturando... Mano, Buzz Woli eu gosto. O Buzz Woli é bom, mano. Eu gosto. Ele é bom, mano. Meu Deus, olha o tanto que vem, mano. Cadê, mano? Quero ver. Ghost Lord. Ghost Lord? O Ghost Lord é bom também? Dá pra fazer um time só de Ghost Lord. É, Ghost Lord é bom. Pior que não é. Pior que ele é um pokémon que, sei lá, mano. Eu sempre peguei, mas nunca testei em usar, assim. Pô, o Sogalel e o Nunala, eles podiam vir no level 70, né, mano? Não faz sentido eles virem no level 55, velho. Então, mano. Porque eles são pokémons bons. Se colocar ele no level 70, vai ser bom, mano. Porém, mano, por quê? Talvez é porque eles ficam muito fortes, talvez. Tipo, 70. É, talvez, mano. Mas sei lá. É por isso que como 55, o Articuno. Articunozinho eu gosto, mano. Eu gosto sempre de utilizar o Articuno. É porque o Articuno é difícil de vir no Rio, né, mano? Já percebeu isso? É. Articuno, normalmente, ele sempre vem com a naturezinha boa. Ou, pelo menos, os ataques em bom. Ele nunca vem horripilante. Ele sempre tá ali. Verdade. No meio, na base. Ah, beleza. Pô, até agora nem um Mewtwozinho, hein, mano? Triste. Ah, vem diferente agora. Blast Fallon. Blast Fallon. Parece um balão, é. É. Esse pokémon aí, mais ou menos, hein? Mais ou menos. Tá. Ah, mano. Vem um Mew, velho. Podia ter vindo um Mewtwo, né? Não, podia. Ah, outro Solgaleu. Não! Outro Solgaleu, mano? Por favor, lendáriozinho. Ah, esse que eu gosto. Sempre gostei desse pokémon. Boa. Ótimo. Tá brigando com o Mewtwo, eu não consigo, não. Não quero que eu trai, não. Eu não consigo sair do batalho. Eu tenho uns 5 pokémon dele, já, velho. Aí é bom, hein? Mano, sai. Pokémon da V50. Eu odeio esses pokémon, velho. Tinha que haver uma forma de tacar esses... De tirar esse pokémon da Lucky Block, mano. Pra eles nunca virem. E já que é um lendário muito inútil, né? Mesmo você colocar de level 100, eu tenho certeza que eles não vão dar a fazer nada. Vai estar horrível, né, mano? Eu tenho certeza disso, velho. Olha o mínimo. A verdade, a gente não sabe, mano, que daquela vez lá colocou um Landurus. Um Landurus é um pokémon bem tipo aleatório, assim. Pô, mas é porque depende muito de tudo, né, velho. Porque depende de, tipo... Você colocou ele level 70, mas talvez a nature dele podia ter sido... Ah, level 100, né? É, level 100. A nature dele podia ter sido bom. Você tinha uns ataques bons nele, tá ligado? Então depende de muita coisa, mas esse pokémon que vem level 50, ele já tem um aspecto assim que não vai ser bom, tá ligado? Olha esse Reatran aqui, olha pra ele. Como que você fala que esse pokémon aqui é bom? Impossível. Calma. Cadê? Aqui, ó. Se eu pegar um Cobalion, Cobalion também é um bom que quase nunca a gente usa. É, mano. Meu Deus. Uh, Suicune também nunca utiliza... Mano, Suicune dizem que é muito bom. Cobalion falaram no comentário também que é muito bom, mas... Ah, não vem uns... Uns oito Goal Lorde aqui já. Goal Lorde. Hum, esse aqui é um Turing, esse aqui eu gosto. Então... Ah, o Hearthran é bom demais. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu gosto, filho. Esse aqui eu gosto bastante. Mano, então vai ser uma batalha aí difícil, mano. Porque da última vez... Eu peguei vários pokémons da mesma forma, mas todos veio meio que mais ou menos. Mano, eu peguei uns 30 Formosa, mano. Uma Formosa, mano. Formosa, às vezes é bom, mano, de utilizar. Dependendo, dependendo. Não, é bom, mas... É, o bom é que é todo pokémon repetir, mano. É, o bom é isso. Ah, se eu tiver seis pokémonos Goal Lorde bom, não vai levar o seis. É, então, exatamente. Calma. Cartano também já peguei bastante. Não, eu queria o Necrosminha, mano. Necrosminha? Será? Bom, foi o que o inscrito falou, né? Mas eu não sei se ele tá adicionado na Lucky Block, porque depende, né? Eu acho que nessa Lucky Block o Necrosmo não tá. Hum... Ah, pode ser que sim, mano. Pode ser que sim. A última possibilidade dele vinha muito tempo. Ah, não. O pokémon que falaram que é muito, muito bom, que comentaram pra mim, é o Zayson, velho. É o Zayson. É, o Zayson é bom, eu te falei. Então, falaram pra mim que ele é muito, muito bom, mano, de utilizar. Se ele tiver, tipo, dois tipos de Nature, que não é tipo Adamant, tá ligado? São duas Nature Snor mais divins e que ele é muito bom utilizar, velho. Então, mano, tô aprendendo bastante. E tem um negócio que, tem algum, alguns que vem com aquele negócio, é tipo uma espada na boca, mano, que ele foi muito forte. Ah, sim, manjo. Mano, doideira. Não, mil não, mano. E o tio agora. Ah, mano, foi pilha, sai daqui, mano. 50, mano. Ah, o Silvalli aqui querendo brigar comigo, sai, Silvalli. Tá louco? Eu vou tomar um repelentezinho, mano. Você vai tomar um repelentezinho? Você não vota um kill ou rouba aí, não? Você quer? Ah, não sei. Ou você quer um repelentezinho? Serta um repelentezinho aí, pai. Tô cá, então. Serta um repelentezinho aí, pai. Ah, isso que é um repelentezinho. Ajuda, ajuda muito, né? Mano, tá, é, tô capturando uns pokémons aqui. Eu já capturei alguns que são muito bons, mas nada de tipo tão uau, tá ligado? Nada do tipo tão uau, assim. O melhor pokémons do mundo. Eu queria só, mano, que viésse, sei lá, o meu tiozinho, a Rekwazin. Qual, mano? Qual que é o nome do repelente? É Pixelmon Repel. Ah, esse aqui, ó, faltava. Beleza, ótimo. Vamos ver. Outro motos. Vamos, Silvário, isso aí. Meu Deus. Beleza. Conseguiu não, amigão? Tá difícil aí? Tá difícil, calma. Que eu tô arrumando aqui, aí, agora vou. Boa, esse pokém tem que ser bom. Conseguiu aí? Deixa eu ver. Tá difícil. Vou dar agora pra gente. Calma. Aí, pronto. Boa. Vai, vai utilizar vários que ele fica com, ele fica infinito daí. É isso. Ah, bicho, a gente tem que pegar no... O Celesteiro eu gosto, hein. Ah, é um pokémon último. Ele não é muito bom, mas... É, depende, mas tipo, pô, pokémon último, ele é contra pokémon tipo elétrico, ele é muito bom. Porque ele é tipo... Não sei se é grama... Ah, o cara meteu necrose, né? Necrose minha, eu gosto tanto desse necrose minha, véi. Eu gosto muito desse necrose. O bom do necrose é que ele vem com level... O necrose não é... Hã? Porque ele vem é muito alto. É, normalmente ele sempre vem com level bem variado, né? Tipo, às vezes 73, às vezes do nada 80, às vezes do nada 98. É, do nada 99, mas tipo, ele não é muito bom. Ah, depende, na verdade depende, depende muito, sabia? Porque tipo, se ele tiver uma nature muito boa, é porque a gente também, a gente acha que a nature, a maior nature que tem é a da mãe, mas na verdade não, porque cada pokémon tem uma nature diferente que tipo, ele fica perfeito, tá ligado? É bom pra ele, aham. Então, é, cada pokémon, tipo, às vezes uma nature que a gente pega tipo Rash, tá ligado? Que é aquela nature que a gente acha horrível, às vezes, acho que foi essa nature que o isso que ele comentou que o... que o Zeissian fica muito bom com essa nature, tá ligado? Uhum. Porque cada pokémon literalmente tem uma nature diferente pra... pra ser a melhor dele, tá ligado? Então, é bem variado isso aí. Tá, não, não. Mano, agora tá ficando... Agora tá ficando bom, hein? Nossa, minha master ball já tá acabando, hein? Agora tá ficando bom, hein? Que isso, mas já os dois packs? Não, não, não. Ah, o primeiro pack. É verdade, o outro pack. Mano, você já percebeu que existem dois tipos de chernas diferentes? Qual? Como assim? Tem um que ele vem assim, ó. Do jeito que ele tá aqui agora, ó, tá vendo? Tem um que vem pequenininho também. E tem um que o chifre dele é todo azul também. Qual será que é o melhor? Acho que é esse aí. Essa é a melhor ideia. Eu não sei se é textura diferente ou se é um modo diferente. Ah, mano, ô, chernas, vai morrer pra um tapo bulo, mano. Por favor, véi. Olha. Mano, pior que achando que isso acontecer é... Mano, é muito grande. É muito... Ah, ele morreu pra um tapo bulo. Morreu, vi. Enfim, mano. Mas pelo menos, então, se ele morreu pra um tapo bulo, ele não era tão bom. Então, pelo menos... É, mano, que morreu pra um tapo bulo. Ah, o tapo bulo é sacanagem, mano. Um, zero hora, um... Outro motor. Mano, eu acho que eu já captarei uns cinco motors, véi. Diferente. Ah, o motor também tá pegando. E eu, mano. Captarei 30 Pokémon igual. 30 Pokémon igual, é. É porque a variedade da coisa é muito... É muito menos, né? Aham. Caramba. Esse Pokémon aqui eu nunca vou utilizar na minha vida também. Zekronzinho é bom, hein? Zekronzinho eu gosto. Mas depende. Mano, é muito estranho. Porque esses Pokémon tipo Palkia, Dialga, Giratina... Eles ficam muito bons com ataques tipo dragão. Que é o Dragon Cloud, Normal Mace ou Dragon Rush. É, é real. E aí, sem, eles, tipo, não conseguem fazer muita coisa, mano. É real isso. É doido. Tá, eu já tô na última fileira aqui, hein? Acabei de começar ela também. Ah, outro já... Zeissian. Mano, eu vou tentar utilizar o Zeissian hoje. Vamos ver. Zeissian, sei lá. Não sei como fala o nome dele. Boa, Palkiazinho de cria. Ah, não, mano. Ah, deixa eu ver. O Palkia tá brigando com o contra quem? Ah, mano. Tá brigando não? Tá brigando sim. Mano, quer ver que o Palkia vai morrer por um Marespi? Ah, não. Matou. Não, esse Palkia é muito aleatório que morre, mano. É, mano. Uh, mano. Esse aqui é muito bom, velho. Como que algum Palkia não morre por Talkia o Bolo? Então, mano. Meu Deus do céu. Horrível. Por que um horrível? Ó, o Kabufu. Kabufu vem level 10, mano. Lendário level 10, mano. Qual o sentido disso? Meu Deus. Ah, calma. Ok. Beleza. Vamos lá. Uh, outro desse. Perfeito. Pelo menos, mano. Tem 50% de chance de um ser bom. Isso que é bom, velho. Ah, mano. Isso que eu gosto também. É, mano. Ó, de tanto Pokémon que eu peguei, mano. Tem que ter Pokémon bom. Tem que ter, velho. Tem que ter, tem que ter. Mano, a mesma coisa comigo. Eu capturei já alguns muito bons. Muito bons? Muito bons. Mas aí eu vou ver. Todos os muito bons são horríveis. Mano, é sempre assim que acontece comigo, velho. Eu tenho uma má sorte. Tenho sorte pra pegar o Pokémon, mas tenho uma má sorte sobre os ataques e nature dele, velho. Horrível. É, amigão, o negócio aqui tá complicado, hein? Complicates? Não, complicado mais ou menos. É porque tá vindo muito lendário é level 40, olha aí. Ah, aqui tá legal. Aqui tá legal. Uh, esse aqui tá... É porque, mano, não tem tantos ultravisas assim level 50, né, mano? É mais o que? O Pay... Pô, não sei como, velho. É só ele. É só ele. É só ele, né? Aham. Boa. Mano, eu gosto. Aqui, ó. Mano, aqui tem... Fione, tem Resistil, tem Tapu-Coco, Tapu-Polo. Tem... Mais Sprite. Tem... Mano, tanto de Pokémon. Só galera, Lunara. Só galera, Lunara. Ah, não, mano. Não, 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 não. O quê? Todo mundo tá brigando. Ainda bem que o Kayagra ganhou. O Kayagra tava brigando contra um adiante, tava com medo dele morrer, velho. Normal já. Calma. Olha aqui, mano. Olha isso aqui. Meltan. Lendário level 5. Ah não, tá de sacanagem. É um lendário muito aleatório, velho. Mano, não dou nada. Boa. Caraca. Fiz Pokézão aí, hein? Vem 6 já. Mais um Pokémon. Que isso. Eu gosto muito do Lattes, velho. É um Pokémon que não parece ser bom, mas ele é muito bom. E mais, ele é muito bom. É loucura, velho. Porque ele não parece ser tão bom assim, velho. Calma. Mano, eu juro pra tu. Eu acho que eu já peguei uns 10 Moltres. Mano, eu peguei uns 30 Buzz Roll. Mano, sério. Eu já peguei uns 10 Moltres, velho. Zaygarde. Não é nem Zaygarde, é Zarude. Olha isso, mano. Rage Zayce aqui. Sei lá o nome desse Pokémon. Nossa, agora eu ferro porque realmente minhas Master Balls tá acabando. Eu tô com 41, mas que é isso? Tá gastando Master Ball aqui que nem água, hein? É porque todo Pokémon vem esse level 70, né? Então eu tô capturando tudo. Ah, é verdade, né? Faz sentido. É, aqui não tem coisa. Eu tenho 10 só. Ah, mano, que isso, mano. É muito Pokémon brigando aqui, velho. Ah! Não briga. Ufa. Ah! Abri aqui. Calma. E se eu funcionar 10, você vai me pegar. Mano. Mano. Ufa. Não dá nada. Tarde, eu vou pegar esse aqui, eu vou. Marispi, olha isso. Um outro desse. Um pouquinho. Também. Quem é isso? Mega evoluiu. Mano, não morre. Não morre. Não morre, Raikosa. Por favor. Isso é muito bom se ele morrer. Não tá pegando quanto o Mario espia, mano. Mano, se ele morreu, eu sei o que. Matou, ele matou. Matou. Mano. Mega evoluçãozinha, hein? Será que ele... Mano, o que é isso? Tá vendo muito Raikosa, velho. Que bom, mano. Que bom pra mim, né? Rui pra tu. É, ruim pra mim. Os amazentas, viu? Vários já também. Ó. Ah, mano. Zygarde level 1. Zygarde level 1. Sabe o que é um Zygarde level 1? Eu sei, mano. Eu já tô... Nossa, só o tanto de Pokémon aqui. Com certeza. Cadê? Vai ter que dar um carro aí daqui a pouco, hein? Com certeza. Pior que eu não consigo nem pegar esses Pokémon. Porque acabou vendo que... Não, não, não. Também, mano. Não adianta nem tentar pegar esse Pokémon. É tudo igual, velho. É tudo igual, né? Ah, mas depende. Vai que um a nature do outro é melhor. Mas já pegou uns 30 também, né? Ah, eu peguei uns 30 de cada. Só vem esses. Mano, tá até travando tudo, velho. Que isso? Mano, dá o Kiwi. 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 Tá travando muito. Tá travando muito. Meu Deus, meu Deus. Não chama pra batalha. Ferrou, logo. Mano, não consigo nem... Nossa. Não consigo nem tacar a Pokébola direito. Olha isso. É muito Pokémon, velho. Meu Deus. Meu Deus, tá muito lag. Acho que eu não vou conseguir sair da batalha, filho. Mano, vai. Você tá em batalha? Você não consegue dar o Kiwi? Não, não. Ba-Kiwi. Arroba aí. Nossa. Boa. Saúde, saúde. Que isso? Sobrou uma leitezinha só pra contar. Vou botar algumas minhas aqui só. Não, vou botar poucas aqui. Cara, eu vou ter que fazer meu time. Ah! O quê? Finalmente, mano. Ai, travou. Meu tiozinho? Lagou, meu. Lagou. Ah, voltou. Mano, o meu tem quatro páginas de Pokémon velho. Que isso? Mano. Foi bom, hein? Mano, não vai ter como eu... Eu não consigo nem olhar tudo pra mim vir, velho. Mano, é muito Pokémon, né? Ah, eu que terminei as minhas aqui hoje. Deixa eu dar uma olhada. Mano, o quê aí? Deixa eu ver quantas minhas páginas. A minha é quatro também. Ave Maria. Mano, algum desses raio quadro... Ai! 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 Calma, 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 calma. Ai! Mano, esse Pokémon aqui, ele é pioca. Ele é pioca. Vem um bonzão aí. Ave Maria. Hum... Podia ter uma naturezinha melhor esse aqui, hein? Mas eu vou olhar todos que eu peguei. Porque um desses tem que ter, mano. Não, esse aqui não. Vamos ver, tem mais um aqui na página. Mano, é quatro páginas de Pokémon, velho. Ave Maria. Ave Maria. Mano, vai ter que ser esse aqui mesmo, eu acho, hein? Tá, vou utilizar esse. Ai, esse aqui eu quero ver. Hum... A naturezinha desse não é tão boa. A naturezinha desse... A naturezinha desse aqui é boa, mas os ataques aqui estão bem acabados. E aí, tá bom aí as coisas aí? Ah, eu tô dando uma olhada aqui, mano. Tô dando uma olhadinha aí? Ah, eu tô dando uma olhadinha aqui, nature e tudo. Hum... Interessante, hein? Ah, mano, eu odeio essas naturez que diminuem defesa, velho. Porque é muito ruim, velho. Papo. É literalmente muito ruim. Hum... Mas esse aqui até que é bom. Esse aqui é quanto? Olha, velho. Essas naturezinhas que diminuem defesa é muito ruim, mano. Ah, não. Hum... Esse aqui até que é interessante. Ah, mas tem... Ah, vou utilizar... Ah, vou utilizar este aqui, que eu acho que ele é melhorzinho. Hum... Falta só dois aqui pra me completar o time, hein? Doizinho? O meu também. Doizinho, doizinho. Ah, nossa, horrível. Meu Deus. Ah, o Pokémon que eu falei que eu ia utilizar. O... Cadê ele? Eu capturei. Os Asens. Mano, eu capturei tantos Amazenta que eu fico confundindo. Deixa eu olhar esse aqui, é verdade, eu não olhei. Ah, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou Mewtwo. Mewtwo sempre assim. Ou ele vem muito bom, ou ele vem muito horrível. Inutilizável. É sempre assim, mano. É verdade. Horripilante, meu Deus. Tá, calmou. Ele nunca vem meia-meio. Bom, ele nunca vem meia-meio. Ele é sempre horrível. Ou horrível. Ou muito bom. Sempre horrível ou muito bom. Mano, o que é isso? Não capturei nenhum. Ah, esse aqui é bom, hein? Hum... Esse aqui eu acho que dá pra... Ah, eu montei meu primeiro time. Tá. Hum... Ah, tá. Vou pensar aqui no próximo. Mano, é o último. Tô escolhendo o último, hein? Aqui, ó. O último, é. Tem que ser bem escolhido, né? Ah, é. Mais ou menos. Tá difícil a escolha, mano. É porque é muito Pokémon. Eu não sei qual pegar, velho. Muito. Nossa, o meu tem quatro páginas, por favor. Nossa, o meu também. Tem tudo igual. É, esse é o problema, né? Aham. O meu aqui, mano, tem alguns... Mas eu não sei qual olhar, tá ligado? Esse que é o problema. Esse aqui eu não vou utilizar. Esse aqui é o quê? Esse aqui é a mesma coisa dos outros. Um desses aqui tem que ser bom, hein? Não muito também. Hum... Interessante. Falta só um, hein, amigão? Falta só um, hein? Vou com esse aqui, vou com esse aqui. Vou com esse aqui. Eu acho. Só vou dar uma conferida no outro aqui. Ah... Eu vou com esse, vou com esse. Tá, primeiro time tá pronto. O bicho vai querer brigar comigo. Mano, tem um Kartana querendo brigar comigo, velho. Que isso? Muito chato, né? De onde saiu um Kartana, velho? Ficou sobrando. Ficou sobrando? Boa. Tá, beleza. Deu... Ah, não deu porque riu, não. Mas eu rilei aqui meus propósitos. Tá pronto pra batalha, amigão? Tô prontinho, prontinho. Então bora que bora? Bora que bora. Vamos ver. Bora, vou colocar a Candy. Vou começar com esse aqui mesmo. Vai, vamos ver. Vai, três, dois, um. Foi. Vai. Ai, começou de boas, Wally. Bom, gente, será que eu consigo fazer alguma coisa de novo? Que é bom contra o boas, Wally, velho. Esse que é o problema. Ai. Foi bom, foi bom demais. Boa, Raikosinha, tankou. É isso. Tá. Beleza, boa demais. Vai, vai, vai. Boa, fechou. Tá. Boa, vamos ver. Vou deixar isso aqui. Não sei o que é efetivo contra o Nagana, velho. Esse é o problema. Ai, foi muito efetivo. Boa. Ai. Mano, Raikosinha. Ataca primeiro, Raikosinha. Ataca primeiro. Ataca primeiro. Ai, tá. Boa, boa, boa. Hum, vou pensar em o que eu vou trazer isso aqui, ó. Toma. Sente o poder. Sente o poder desse amigo. Toma. Uh, muito gatozinho. Muito bom você, amigão. Você é muito bom. Calma. Tá. Beleza. Calma, calma. Deus do ar, agora. Agora ferrou, eu acho. Mano, o Ghastord é a mesma coisa do... Mano, o Ghastord é a mesma coisa do Mewtwo. Ou ele vem muito bom, ou ele vem muito horrível. Ah, mas você deu um dano muito bom, mano. Nossa, ferrou, né? Deu um dano muito bom aqui, hein? Cartaninha agora. Será que isso aqui dá dano? Será que ele vai matar? Nossa, olha isso. Que zoado. Que zinho. Meu Deus. Muito desbalanceado. Ele tá maluco. Olha isso. Ele viu o ataque ainda. Eu vou levar todos. Você vai que eu vou só com o Eternatozinho? Aham. Perdiu. Nossa, não dá, mano. Muito desbalanceado. Tá maluco. Que isso? Foi um amasso total isso aqui, amigão. Que isso? Eu acho que esses aqui são os melhores. Sério? De todos os pokémon que você olhou, é o melhor, mano? De certeza? Acho que é o melhor ali. Calma aí, tô dando uma olhada aqui. Não é possível. Não é possível. Que tem sido os melhores. Mano, porque foi uma amasso total, véi. Celestelinha aí, não existe. Celestelinha é bom. Celestel não é bom contra esses pokémon, não. Ah, mas vai aqui, vai aqui, né? Não, eu vou trocar aqui. Eu vou puxar outros pokémon. Vou puxar outros. Mano, nem utilizei os meus pokémon mais fortes, véi. Nossa, você tá maluco. Que isso? Vou começar a crescer aqui agora. Meu, eu quero testar os outros pokémon, mano. Pra ver se eles fazem alguma coisa, pelo menos. Porque, mano, ficar utilizando só o raio quase eterno, não vai dar não, mano. É, não dá. Não dá, não dá. Não dá, é muito desbalanceado. Que isso? Não, não. Tem que pelo menos testar os outros aqui, né? Pelo amor de Deus, porque foi um amasso total. Deu nem pra respirar aí, amigão. Deixa eu ver. É doideira? Foi doideira? Foi doideira, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Ah, esse aqui é padrão, mas e esse ataque aqui que vai salvar, ó? Esse ataque aqui é muito bom, mano. Pô, eu queria muito ter a pedra de mega evolução desse raio quaseinha. Imagina. Ia ser muito bom, hein? É porque meu raio quase... Meu raio quase é adamante, tá ligado? Então... Uhum. Ele é OP demais, velho. Tá maluco demais. Ele é OP demais. Adamante é OP demais. Adamantezinho, só pra brincar. É, então. Ele é muito OP, velho. Que isso. Hum, conseguiu escolher aí não, amigão? Não, tô escolhendo. Só que eu tenho que ver de todos os chips aqui, né, velho? Mano, é que eu tô testando Celestela e vem uns que, tipo, aumenta defesa e diminui Ataque horrível, velho. É. Esse que aumenta ataque e diminui a defesa também é horrível. Que não adianta só atacar. Se você tomar o primeiro hit, você leva do hit e kill. Tchau. Perdi. É. Aí é complicado. Mano, esse foi uma kill que eu nunca vi na minha vida, velho. Será que ele é bom? Ah, é. Mais ou menos. Ele é, tipo, dark e, tipo, plantar. Ah, eu acho que tá agora, velho. Bora? Aham, vai, velho. Vamos ver. Vai, bora então, vai. Tá aqui aí. Blastepalum. Será que... Ah, ferrou. Será que eu levo? Não, se ele erra, mano, causa o tipo dele. Ah, ele é tipo fogo. Ah, que delícia. Ele é tipo foguinho. Hum, agora ferrou, hein. Nossa, que legal, velho. Será que vai dar o melhor dano? Boa. Ah, eu dei o ataque errado. Não. 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 Calma. Ah, mano, olha isso. Eu dei o ataque errado. Eu achei que você me mata. Tá. Mano, eu só tenho... Você acredita que no ataque do Kaioga eu só tenho o Origem Pulse? Só tenho ele de ataque. Só ele. Só ele, amigão. Cara, vamos. Origem Pulsezinho. Ai. Tá, ok. Vamos utilizar quem? Vamos utilizar esse palquezinho aqui, então. Vamos dar uma olhada nele. Hum, tentar esse ataque aqui. Será que foi efetivo? Ah, não foi muito, não. Evitei o ataque, hein. Evitei o ataque, ah, mano. Pulsezinho, será? Ah, mano. Mano, Zerkitter. Zerkitter, sei lá o nome, como é que fala. Vamos tentar testar esse aqui. Ah, não foi tão bom, não, hein. Caramba! Mano, evita o ataque, mano. Que zoado, velho. Mano, o bicho é muito bom. O que é isso? Ai. Ai. Ih, eu fiquei paralisado, é? Nossa, ferrou. Tomara que sim, né. Com o ataque, os dois aqui. Ataca. Evitei. Boa. Ah, mano, olha que... Isso! Vamos! Vamos no palquezinho. Mano, ele evita tudo, velho. Bora, palquezinho. Ah, mano. Levou, levou. Hum, o que eu utilizo agora? Pra dar uma testada esse aqui, vamos ver. Pra dar uma testada. Só com isso ia levar os outros três pokémonzinhos, eu tenho um, quer dizer? Lógico que não, amigo. O que é isso? Eu só tenho esses pokémonzinhos lá. Só esse? Será que ele toma um one hit? Acho que sim. Ih, evitou? Não? Não? One hit? One hitzinho? One hitzinho? Ah, one hitzinho. Nossa, me tomado, mano. De criás, de criás. Vamos pra terceira? Última? Vamos pra terceira. Quer testar? Quer testar? Ou quer desistir? Não, testar mais um pokémonzinho. Não, não existe não. Nem que eu perca. Não quer desistir mesmo. Mano, e pior que eu só tô usando um time, velho. Um time só. Eu nem... Mano, é tanto pokémon que eu fico tanto perdido que eu nem escolho os que eu acho que pode ser bom, mano. Eu só escolho... Dê uma olhada aqui nos melhores que eu acho e vai eles mesmo. Mano, realmente é muito desregulado. É, né, mano? Lendário Ultra Beast pra lendário... Nossa, total. Aí, eu troquei, troquei. Eu acho que é o último time de pokémon que eu tenho. É o último? Então, bora. Vamos começar com esse aqui, então. Tá, vamos ver. 98. Aff, vamos lá. Hum... Aí vai lá, você não tapa, ó. Foi, não tapa só? Aí, foi. Foi. O pior é que nesse Necrozma aqui eu só tenho um ataque, velho. Vai. Vai, Necrozminha. Tá. Deixa eu ver, mano. Eu só tenho um ataque mesmo, velho. Olha isso aqui. Isso aqui dá 20 de dano. Horrível. Matou ainda. Matou ainda. Necrozma atacou três vezes? Celestelinha? Hum, Celestelinha interessante, hein. Vai matar meu Necrozma? Nem ferrando. Tu é isso que sim. O Skull Best. Abaixou a cabeça. Ele é... Esse ataque aí, ele ataca... Só no próximo turno. Sério? Ah, mas eu não tenho ataque. Aham. Ele vai me atacar agora. Falei? Ih. Ah, mano. Deu nadinha de dano, meu irmão. A gente ataca pra fazer isso, mano. Mano, eu só posso usar esse ataque aqui. É o único ataque que dá muito dano. Porque os outros... É horrível isso. É o único ataque que eu tenho ganho. É o único? Aham. Ah não, então eu vou te dar uma chance, Miguelão. Vou tentar usar um ataque que não deu tanto dano. Esse aqui. Agora sim, eu mato. Ufa, obrigado, Miguel. Soba o 70. Ah, quem que usa agora? Caiu o grudinho, vai. Vamos lá, Caiu o grudinho. Ah, agora não matou. Aí o time todo. Será que dá? Ah, evitou o ataque. Tomei só o one hit. Boa. Pauquiazinho agora. Vamos lá, Pauquiazinho. Não, esse pau. Aura Esfear. Bora, Aura Esfear. Boa. Zap, evitei. Mano, esse pau é muito bom, mano. Que isso? Ele evita tudo. Ai. Ufa, boa. Que isso? Não tá esse aqui? Boa. Bota quem ainda? Hum, Ghazlordzinho. Eu não sei o que é bom contra o Ghazlord, velho. Ghazlord evitou o ataque. Ai. 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 Qual é o Ghazlord? Dragon Rush? Não, tô tão bem. Deu dano? Eu evitei também. Ah, tá bom. Porque tá lagadinho, hein? Então, mano. Essas batalhas ultimamente tá tudo lagadinho, né, mano? Todo lagado. Calma, Dragon Rush. Foi um Pokémon. Foi bom até contra o meu. Deixa eu ver o Super Punch. Ah, não foi muito efetivo, não. Ah. Nossa. Ai, deu o ataque errado. Ai, deu o ataque errado. Mano, você vai dar um dano nele. É o seu último Pokémon? Não, não. Ah. Ai, aceita. Ai, mano. Agora eu at... Calma. Aí, beleza. Agora eu levo, hein? Evitou! Evitou, boa. Nem ferrando. Calma. Calma. Agora... Agora é Didis? Agora você acha que é Didis? Acho que sim, velho. Será? Ai. Não, mas olha lá. Eu dou dano e tomo. E toma, né? Será que isso aqui dá dano? Eu não sei que tipo de Pokémon é esse, velho. Não foi tão bom, não. Meu Deus. Não foi nada bom. Esse Pokémon é tipo água? Mano, ele é veneno. Veneno. Nossa. Deu nada de dano, hein? Nada. Nada de, cara. É o seu último, esse? Esse é o meu último Pokémonzinho. Caramba, amigo. Caramba, é verdade. Dá pra ver como que é desbalanceado. Eu falei pra você no outro vídeo. Eu falei pra você no outro vídeo. Não gostei de vir com Outra Viches. Não gostou de vir com Outra Viches? É, você foi. Vou botar ele pra dar aquela testadinha, né? Na Outra Viches. Será que ele tem mais sorte que eu ainda? Não. No fim. Tive muita sorte. Consegui uns Pokémon muito onze. Eu nem olhei o resto, hein? Porque eu tenho mais quatro páginas de Pokémon leidário aqui, ó. Tá maluco. Muito Pokémon, mano. É muito Pokémon, velho. Tanto Pokémon que eu não vou utilizar nenhum. Mas, rapaziada, esse foi o videozão. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Caso você curtiu, deixa o seu likezinho. Se inscreve no canal, que é muito importante. E também não esquece de comentar aí embaixo que curtiu. Fechou? É isso que é o episódio do Tchau. Valeu, falou. E eu fui, rapaziada. Tchau.